Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 25 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Jesus subiu numa alta montanha. Os montes são um lugar privilegiado de encontro com Deus. Lembramos o Sinai, o Oreb, o Moriá, o Monte da Tentação, o Monte das Bem-Aventuranças, o Monte da Crucificação. A transfiguração é um acontecimento de oração que revela a profunda intimidade de Jesus com o Pai, que se torna pura luz. Jesus é luz da luz. As vestes brancas são expressão do paraíso, do mundo futuro. De repente aparecem Moisés e Elias, a lei e os profetas, que dialogam com Jesus sobre o seu êxodo, que é a cruz, ou seja, a passagem desse mundo para a glória, através do mar vermelho da crucificação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro, então, tomou a palavra e lhe disse Senhor, é bom ficarmos aqui. Se quiseres, vou fazer aqui três tendas. Uma para Ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem, uma voz dizia Este é o meu filho amado, nele está o meu pleno agrado. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. Jesus se aproximou, tocou nele e se disse Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes Não faleis a ninguém desta visão Até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Hoje a liturgia nos apresenta o acontecimento da transfiguração de Jesus Como o segundo grande passo da nossa caminhada nesta quaresma No primeiro domingo meditamos as tentações de Jesus E agora a transfiguração Trata-se de trechos fundamentais Que revelam claramente quem é Jesus Sua divindade inequivocável Seu amor salvador para cada um de nós Que chega a te dar a vida Morrer na cruz por nós Deus é aquele que sabe morrer na cruz por amor a cada um de nós Vamos, portanto, olhar de perto Para este acontecimento que inicia com estas palavras Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão E os levou a um lugar à parte Sobre uma alta montanha Jesus escolhe Pedro, Tiago e João Para acompanhá-lo Como fez no Monte das Oliveiras À noite da sua paixão Já isso deve nos alertar e iluminar Sobre a estreita ligação que existe Entre o Monte da Transfiguração e o Monte da Agonia Na verdade, os montes, na Bíblia São lugares especiais de contato com Deus Como que igrejas feitas pela própria natureza O sermão da montanha, as bem-aventuranças e a nova lei Foram pronunciados no monte perto do mar de Tiberíades Durante os três anos de vida pública Existe, com frequência, Jesus subiu ao monte para rezar Existe, pois, o Monte da Tentação Para onde o diabo leva Jesus Como meditamos domingo passado Existe esse monte que é o Monte da Transfiguração Assim como existe o Monte das Oliveiras Que é o Monte da Agonia E o Monte da Crucificação que é o Gólgota E, enfim, o Monte da Ascensão, na Galiléia A vida de Jesus é marcada por vários montes sagrados É evidente que por trás desses montes Aparecem o Sinai, o Oreb, o Muriá Famosos montes bíblicos da revelação do Senhor A característica dessas montanhas É que são lugares de paixão e revelação gloriosa O monte é o lugar da subida Não apenas exterior, mas também interior A montanha é vista como a libertação do peso de cada dia Como respirar a plenos pulmões O ar puro da criação O monte oferece o panorama da vastidão da criação E a mostra em toda a sua beleza O monte me dá a elevação interior E me permite sentir o Criador de tudo Não é difícil, pensando no que aconteceu nestas montanhas sagradas Entender que a elevação, a subida e a glória Coincidem com o Supremo Sacrifício Basta pensar no monte da terra de Muriá Onde acontece o sacrifício de Isaac Bem sabemos que uma antiga tradição diz Que na mesma montanha em que aconteceu este misterioso sacrifício de Abraão Mil anos depois foi construída uma cidade chamada Jerusalém E na mesma montanha, dois mil anos depois do sacrifício de Abraão Deus estava providenciando outro cordeiro Jesus Que desta vez não foi poupado Mas foi sacrificado na cruz É a mesma montanha Pouca gente sabe disso Mas a tradição a identifica A montanha onde Abraão ia sacrificar o seu filho É a mesma montanha onde dois mil anos depois Com Jesus Deus sacrificou o seu filho Mostrando o seu grande amor por nós Abraão mostrou o seu grande amor por Deus Naquela montanha E na mesma montanha Deus mostrou o seu grande amor por nós Vamos agora entender melhor o que é essa transfiguração São Marcos diz Suas vestes tornaram resplandecentes Tal brancas que nenhuma lavadeira dessa terra Poderia branqueá-las dessa forma São Mateus explica melhor Seu rosto resplandecia como sol E suas vestes tornaram-se brancas como a luz São Lucas coloca bem em destaque a oração Diz que Jesus subiu para rezar E enquanto rezava O aspecto do seu rosto alterou-se E seus vestidos se tornaram de uma brancura fulgurante Lucas expressa claramente Que a transfiguração é um acontecimento de oração E nesse diálogo de Jesus com o Pai Se manifesta a mais íntima penetração Entre o Pai e o Filho E essa experiência se torna pura luz Jesus brilha a partir de dentro Brilha de luz própria Todos os seres humanos recebem luz de Deus Mas Jesus é Deus É o astro nascente que brilha de luz própria De repente aparecem Moisés e Elias Que falam com Jesus Para quem quer entender A mensagem é clara A lei os profetas falam com Jesus Falam de Jesus Apontam para Jesus Revelam Jesus Lucas esclarece um detalhe importante Sobre este diálogo Diz Eles apareceram na glória E falavam sobre o seu êxodo O êxodo de Jesus A sua saída que devia realizar-se em Jerusalém O tema do diálogo é a cruz Entendido como o êxodo de Jesus Sua morte e ressurreição O êxodo de Jesus É a partida desta vida A passagem do mar vermelho Da paixão E a ida para a glória Na qual permanecem os sinais das chagas Esta ligação permite entender Que a paixão será mudada em luz Liberdade e glória Enfim, vem o aspecto das tendas No meio da confusão Do susto e da alegria Por se sentirem diante de Deus Pedro sai com uma expressão Aparentemente estranha É bom para nós estarmos aqui Vamos fazer três tendas Mas devemos entender Que essa frase não é tão estranha O pano de fundo desse acontecimento Da transfiguração É a festa das tendas A festa dos tabernáculos Festa das cabanas Que durava uma semana Durante essa festa Os judeus construíam cabanas E viviam nelas Para lembrar o tempo Que passaram no êxodo do deserto Caminhando rumo à terra prometida Toda transfiguração É vista em transparência Dessa festa das cabanas Por isso que Pedro diz Vamos fazer três tendas Aparece claro Para quem se acostuma A linguagem bíblica Que Jesus é a definitiva Presença de Deus No nosso meio A humanidade de Jesus É esta tenda Que acolhe Deus No nosso meio Vamos lembrar Que o evangelista São João No seu prólogo Diz O verbo Se fez carne E armou A sua tenda No nosso meio Essa é a tradução exata Deste versículo Do prólogo A tenda Durante o êxodo Era o lugar Da arca da aliança O lugar Da presença De Deus Que morava Numa tenda Como todos Os israelitas Moravam Debaixo de tendas Essa experiência Da presença Viva de Deus No nosso meio Se fortalece Com o acontecimento Da nuvem Veio então Uma nuvem Que os envolveu Com sua sombra E da nuvem Veio uma voz A nuvem sagrada A Shekinah Era sinal Da presença De Deus No meio Do seu povo A nuvem Sobre a tenda Da revelação No deserto Mostrava a presença De Deus Agora é claro Jesus é a tenda Sagrada Sobre a qual Está a nuvem Da presença De Deus A voz Que sai da nuvem E do próprio Pai Repete A experiência Do batismo Este é o meu Filho O amado No qual Coloquei o meu Agrado Mas acrescenta Uma palavra Muito importante Escutai-o É a ele Que deveis Escutar Para um Israelita Isso é claro Moisés Tinha recebido A Torá No Sinai E era esta lei Que o povo Devia escutar Shema Israel Ouve Israel Mas agora Quem deve ser Escutado E ouvido É o próprio Jesus 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 É a nova Definitiva Torá A nova Definitiva Lei Que precisa Ouvir Interiorizar E obedecer A Torá É sintetizada E reexpressa Em Jesus Não é mais Necessário Se concentrar Na Torá Na lei Agora É em Jesus Que precisa Colocar os olhos Em seu coração Jesus Se tornou A divina Palavra Da revelação Definitiva E completa Muita coisa Precisaria Ainda Clarear Como A forte Maravilhosa Frase Nele Coloquei Todo o meu Agrado Mas por hoje É suficiente Isso Vamos portanto Agora Ouvir de novo Esse trecho Extraordinário Seis dias Depois Jesus levou Consigo Pedro Tiago E João Seu irmão E os fez subir A um lugar Retirado Numa alta Montanha E foi Transfigurado Diante Deles Seu rosto Brilhou Como o sol E suas roupas Ficaram Brancas Como a luz Nisto Apareceram-lhes Moisés E Elias Conversando Com Jesus Pedro Então Tomou a palavra E lhe disse Senhor É bom Ficarmos Aqui Se quiseres Vou fazer Aqui Três tendas Uma para ti Uma para Moisés E outra para Elias Ainda estava falando Quando uma nuvem luminosa Os cobriu Com a sua sombra E da nuvem Uma voz Dizia Este O meu filho Amado Nele Está O meu pleno Agrado Escutai-o Ouvindo isso Os discípulos Caíram com o rosto Em terra E ficaram Muito assustados Jesus Se aproximou Tocou nele E se disse Levantai-vos Não tenhais medo Os discípulos Sergueram os olhos E não viram mais ninguém A não ser Jesus Ao descerem da montanha Jesus recomendou-lhes Não faleis a ninguém Desta visão Até que o filho do homem Tenha ressuscitado Dos mortos Vamos parar um minuto Para sublinhar E anotar as frases Que mais falam Ao nosso coração E anotar as frases Amém Amém. 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 Esse é o meu filho amado. Paz e alegria a todos. Escutai-o. Paz e alegria a todos. O mundo quer desfigurar meu viver, trazendo os meus olhos ao que vai perecer. Mas Deus me convida a um monte subir, para que, de seus planos, eu não venha desistir. Toda vez que eu oro, eu me sinto feliz e me arrependo do que errado eu fiz. Sua força invade todo o meu viver, transfigurando todo o meu ser. Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor, sentir seu amor, tomando conta de mim. A tenda eu fiz, e é o seu coração, é só viver pensando em mim. Imagem, semelhança, templo onde eu quis morar. Se come o meu corpo e bebe o meu sangue, em mim pode se transformar. Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor, sentir seu amor, tomando conta de mim. Ouvir sua voz me dizendo assim, a tenda eu fiz, e é o seu coração, é só viver pensando em mim. Imagem, semelhança, templo onde eu quis morar. Se come o meu corpo e bebe o meu sangue, em mim pode se transformar. Imagem, semelhança, templo onde eu quis morar. É só viver pensando em mim, imagem, semelhança, templo onde eu quis morar. Se come o meu corpo e bebe o meu sangue, em mim pode se transformar. É só viver pensando em mim, imagem, semelhança, templo onde eu quis morar. Se come o meu corpo e bebe o meu sangue, em mim pode se transformar. Se come o meu sangue, em mim pode se transformar. Se come o teu sangue, se funda em mim pode se transformar. Se come o nosso pilar. Se come o meu sangue é um fome. Eu comoゆero que o meu sangue é um fome. Se come o meu sangue, caerá. Se come o meu sangue, caerá, o meu sangueЛ спорт, engenda o seu sangue, caerá. O que é isso?